Aliás, você que está sempre ligado aqui no JR23, na utilidade pública, com informação para você. Vamos falar sobre abono do PIS e também do PASEP. Você que tem direito ao abono, tem que ter trabalhado durante 30 dias, durante o ano, e é claro, você tem também cumprido as regras do programa com relação a esse pagamento. São mais de 20 milhões de trabalhadores que têm direito ao abono do PIS, e também do PASEP. E é claro que o Celso Kinder vai trazer todas as informações também, direto lá da redação para a gente, né Kinder? Já que esse é um benefício muito aguardado. Tem o PIS, que é para o trabalhador comum, e tem o PASEP, que é aquele que é o servidor público. Quais são os detalhes aí? É claro que a gente vai trazer o calendário também, para você estar guardando aí esse benefício. Boa noite, Kinder. Vamos lá aí, São Paulo, gente. Boa noite a você, também a toda a nossa audiência, a todos que nos acompanham aqui pelo JR23. No caso do PIS, o calendário de pagamento é feito de acordo com o mês do aniversário. O valor é liberado pela caixa e os primeiros a receber são os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Já o PASEP é pago pelo Banco do Brasil para quem trabalhou em empresas públicas e o calendário segue o número final da inscrição. Tem direito quem teve registro formal por pelo menos 30 dias durante o ano base e recebeu, em média, até dois salários mínimos. Tanto o PIS quanto o PASEP, referente a 2021, serão, portanto, liberados até o dia 17 de julho. E o prazo para sacar o benefício é até o dia 28 de dezembro. Pois é, vamos colocar o calendário aqui na tela, vamos fazer isso para facilitar a vida de quem está nos assistindo aqui no JR23. 7 horas e 7 minutos. Quer ficar ligado? O calendário 2023 do PIS PASEP está aí na tela para você, aqui no JR23. Então, início dos pagamentos no dia 15 de fevereiro, Celso Guilherme. Exatamente, Celso Guilherme, pagamentos no início de fevereiro, dia 15, não é? Abono PIS e PASEP, 23 milhões e 600 mil trabalhadores, com valores de 109 a 1.300 reais, com saques até 28 de dezembro, não é mesmo? Aí na arte para você, aqui no JR23, o calendário do PIS PASEP 2023.